Olá, crianças! Tudo bem? Espero que sim! Nós, do Projeto AMA, estamos levando até vocês o nosso conteúdo através das aulas online. Espero que vocês estejam gostando. Nós estamos recebendo muitos vídeos e imagens de vocês fazendo as nossas atividades. Isso faz com que a gente se aproxime cada vez mais durante essa pandemia. Eu sou o professor Luiz Felipe, da Oficina de Educação Ambiental, aqui no Projeto AMA, a criança em primeiro lugar. Vamos para a nossa segunda aula. E, para hoje, nós preparamos uma atividade de porta-retrato de papelão, com materiais reciclados que vocês já devem até ter em casa. Isso vai para você presentear à sua mãe, seja ela biológica ou de coração. Espero que vocês gostem. Vamos lá? E para essa atividade, nós vamos precisar de uma caixa de papelão. Aqui eu estou usando uma caixa de sapatos, mas pode ser qualquer uma que você tenha em casa. Cola branca, tesoura sem ponta, régua, pincel, mas se você não tiver, pode usar uma esponja. Caneta ou lápis para marcar. E, por último, coisas para decorar. Aqui eu vou usar tinta, mas você pode usar o que tiver em casa. Papel colorido, glitter, lantejoula, canetinha, qualquer coisa. Primeiro, vamos pegar a caixa de papelão e tirar a tampa e o fundo, pois são eles que vamos usar. Agora, nas duas partes, vamos medir um retângulo com as medidas de 14 por 19 centímetros. Em uma das partes, que será a moldura, vamos fazer uma marcação onde ficará a foto, com as medidas de 10 por 15 centímetros, bem no meio do retângulo anterior. Recorte em todas as marcações, a moldura e o fundo. Chegou a hora de decorar. Aqui eu vou pintar, mas você pode usar recortes de papel colorido ou como preferir. Use a sua criatividade. Pintei as duas partes com essa tinta bege. Cole uma parte na outra, mas só em três das laterais, deixando uma para colocar a foto. E agora, só na moldura, eu vou pintar de rosa e novamente pode decorar como você quiser. E por último, vou fazer um cartão bem bonito para colocar no porta-retrato. Você pode fazer um também ou colocar uma foto que tiver aí. Veja como ficou. E aí, gostaram da nossa atividade de hoje? Viu como é fácil? Faça em casa e nos envie imagens pelo WhatsApp. Ah, e não se esqueça de continuar assistindo e curtindo nossas próximas aulas pelas redes sociais. Até a próxima! E aí